E aí, gente, beleza? Hoje eu tô aqui pra falar pra vocês da base com formol, se vale mesmo a pena ou se não vale. Eu mandei manipular na farmácia de manipulação uma base pra tratamento das unhas. É uma base que possui formol. Ela é a base de 0,4 ml de formol, 1% de biotina e 1% de queratina. Quando eu comprei essa base, muita gente perguntou, e aí, funciona mesmo? É boa? E não é? Aí eu falei, então, vou usar e vou tirar as minhas conclusões. Porque até então eu vejo muita gente aí em cima do muro com relação à base com formol, se fortalece ou não as unhas. E eu falei, poxa, como é que eu vou saber? Testando, né? Resolvi testar. Não foi caro, foi R$15,00 na farmácia de manipulação. E, enfim, vou trazer aqui a minha opinião pra vocês. Já deixa o seu like aí, se inscreva aqui se for a sua primeira vez. Me acompanha lá no Instagram, que direto tô dando dica por lá também. Tô postando foto de unha, batom de tudo por lá. Então me sigam lá. Tudo isso começou quando eu comprei um fortificante pra unhas da Muriel Cosméticos, que eu já fiz resenha e vou deixar aqui nos cards pra vocês irem lá conferir depois desse vídeo. E ele contém formol. É um fortificante à base de formol. Como eu disse no outro vídeo, eu pesquisei bastante antes de começar a usar, porque eu já fiz progressivo com formol e tive alergia. Não me dei bem com formol. E então, nas minhas pesquisas, eu vi que a Anvisa permite o uso do formaldeído numa concentração de até 5% em função de base fortalecedora para unhas. E em quantidades menores, como conservante de vários outros cosméticos, tipo concentração de 0,2%. Então existem vários outros esmaltes por aí que possuem o formaldeído na forma de conservante. Não como aí o fortificante pra unhas, mas na forma de conservar o produto, o seu esmalte ali. Mas nas bases fortalecedoras, vulgo fortalecedoras, a Anvisa regulamenta até 5%. Que até esse limite não seria prejudicial à nossa saúde. Porém, todavia, entretanto, há de se lembrar que algumas pessoas possuem alergia ao formol. E como que a gente vai saber disso? Ah, mas eu nunca usei formol na vida. Vai saber eu quando usar. Não tem como saber. Com formol, a minha cutícula, a pelinha aqui em volta das minhas unhas, fica bem mais ressecada. Já tinha notado isso lá no fortificante do Muriel Cosméticos. Falei disso na resenha que eu fiz dele. E agora, usando a base que contém o formol, eu também notei que as minhas cutículas ficam ressecadas mais facilmente. Aí eu tenho que ficar redobrando o uso de hidratante pras mãos. E, principalmente, hidratante nas cutículas. Realmente funciona pra tratar as unhas? Realmente fortalece as unhas? Então, eu ouvi gente falando que, ah, foi a única coisa que deu jeito na minha unha, foi usar a base com formol. Isso varia muito de pessoa pra pessoa. Não tem discussão, gente. Não adianta falar, ah, não, ninguém pode usar. Não, porque tem gente que não tem reação nenhuma. Tem gente que se dá super bem com a base com formol. Não é porque eu fiquei com a cutícula ressecada que você vai ficar, que a ciclana e a fulana vão ficar também. Não. Eu vi gente que não gostou, que falou que acabou com a unha. Eu vi gente que falou que adorou, que usa até hoje, que sempre tá usando porque é a única coisa que fortalece as unhas. Então, varia muito de pessoa pra pessoa. E é porque nem produto de cabelo. Tem coisa que a gente só vai descobrir testando. Eu pesquisei bastante aí, eu encontrei um artigo da doutora Tatiana Gabi. Ela é dermatologista e ela escreve, inclusive, pro aquele site de saúde, minha vida, ponto com.br. Eu encontrei um artigo dela que ela explica tudo isso daí sobre a base, sobre o formol nas unhas, se realmente é válido, se não é. Então, há casos de unhas fracas que é mais recomendável você procurar um dermatologista do que ir se enfiando em bases fortalecedoras, atrás de bases fortalecedoras. O formoldeído é uma das principais causas de alergia ao esmalte. Ele só perde pro tolueno. Vamos agora aqui entender como que vai funcionar o formol no fortalecimento da unha. O formol vai aumentar a ligação das proteínas, que são as queratinas, que formam as unhas, enrijecendo-as. Ou seja, ele torna as unhas mais duras. Só que ele faz isso à custa da hidratação da sua unha, à custa da água da sua unha. Ele vai retirar aí a água da sua unha pra poder endurecê-la ainda mais. Então, ele vai desidratar a unha. Por isso que causa o ressecamento. Por isso que causa umas pelinhas. Ah, minha unha tá ressecada. Ah, minha cutícula tá ressecada. Por isso. Porque o formol vai endurecer a sua unha à custa da desidratação dela. Então, ele resolve uma coisa, mas ele provoca outra. Vocês entenderam? O formol é indicado apenas nos casos de unhas amolecidas. O que seria isso? Que esse quadro nem é um quadro tão comum. Só que acontece com unhas que ficam hidratadas além do normal. Como quando você acaba de sair do banho, que a sua pele tá bem molinha, a unha tá bem molinha, sabe? E daí a sua unha tem esse aspecto amolecido, só que prolongado. E daí sim o formol é utilizado pra tá fazendo esse tipo de tratamento pra poder endurecer a unha. Até porque nesse caso há um excesso de hidratação, né? Então não vai desidratar a unha e ressecar. Então, né? Aí a gente já entende por que que eu reclamo das unhas, das cutículas ressecadas, da unha um pouco ressecada por causa do uso do formol. Há relatos também de que em todos os outros casos, se você não tem as unhas extremamente amolecidas aí, o formol pode endurecer momentaneamente. E foi isso que eu reparei nas minhas unhas. O que acontece? Você passa, começa a utilizar a base com formol, ela vai endurecendo, porém, momentaneamente. Aquele endurecido dura, tipo, dois dias, dura algum tempinho ali, mas só enquanto você usar a base com formol. Você parou de usar a base com formol, acabou a unha durinha, ela vai voltar ao normal. E às vezes vai ainda provocar, vai ainda piorar o problema das suas unhas fracas. Elas podem até ficarem um pouco mais endurecidas, porém, elas vão ficar quebradiças, porque o formol endurece, mas não previne que ela quebre, entendeu? Ela vai continuar quebradiça. Então, isso, ó, inclusive, tá vendo? Esse meu mindinho aqui, ele quebrou. E eu tava usando a base com formol. Eu comecei a usar e falei, poxa, eu não tô notando. Tô notando que tá ficando um pouquinho mais durinha, mas ao mesmo tempo parece que ela não tá, parece que ela tá quebrando. Daí começou a quebrar a pontinha da minha unha. Então, eu falei, mas como assim? Se eu tô usando a base que não era pra quebrar, né? Que era pra fortalecer e não tá dando certo, será? Então, sim, o formol, ao invés de ajudar, ele vai ainda piorar o caso dependendo da pessoa. Como eu falei, tudo depende de pessoa pra pessoa. Há um outro problema ainda que a dermatologista comentou no artigo dela, que o formol pode trazer, que é formar peles durinhas embaixo das unhas. Vocês já viram aquelas pessoas, eu já vi, acho que minha mãe já teve isso, que tem umas peles, embaixo da unha, tem uma pele, forma uma pele dura. E não consegue, você não consegue cortar aquilo por nada do mundo, gente. É duro aquilo, parece uma segunda unha formando embaixo, sabe? E ela não cresce, não faz nada, não cai, não corta. Enfim, aí as pessoas têm que acabar deixando a unha maior do que o normal pra disfarçar aquela pele dura ali embaixo. E o formol, com um uso muito prolongado, provoca isso. Então, parei de usar ontem já, quer dizer, parei de usar faz tempinho já. Agora, sobre a ondulação que tinha na minha unha. Eu notei que, assim, enquanto eu tava usando a básica formol, eu usei só a básica formol, formol, queratino e biotino, não adiantou nada, não corrigiu nada. Minha unha continuava com aquela ondulação, não serviu de nada pra nada. E ficou um pouquinho mais dura? Ficou um pouquinho mais dura, mas aquele negócio que eu falei pra vocês, se eu parava de usar, ela voltava ao normal. Ficou mais quebradiça, realmente ficou ressecada. Então, ficou desidratada. Então, o que adiantou eu tentar deixar ela dura, mas ela ficou ressecada, desidratada, quebradiça? Não deu solução nenhuma, entendeu? A base não serviu de nada. Bom, gente, esse foi o vídeo, essa foi a minha opinião. Eu não estou mais usando a base conformol e não vou recomendar mais o uso dela. Inclusive, eu já tinha recomendado no Instagram algumas vezes, perguntado se as pessoas já tinham testado o que eu estava testando. Muita gente ficou curiosa aí, então espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, não se esquece, compartilha com seus amigos pra ninguém cair nessa cilada. Aliás, gente, tem uma playlist aqui no canal também, só de unhas. Que, né, aqui a gente fala muito de cabelo de unha. De maquiagem de vez em quando, mas mais de cabelo de unha. Então, tem uma playlist aí só de unhas. E aos poucos eu vou vir trazendo aqui pra vocês vários e vários vídeos pra fortalecer as unhas com dicas de produtos que valem a pena vocês investirem. Inclusive, isso já tem aqui no canal vários produtos. Tem lista de produtos aqui que vale a pena vocês investirem, ter em casa pra fortalecer a unha e cuidar das cutículas. E é isso. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.